Olá minha querida criança, tudo bem? Hoje vamos acordar o nosso pífano, o som do vento. O pífano ele é muito especial porque ele não tem embocadura, então a gente precisa treinar o nosso ar para assoprar as diferentes direções. Aqui nesse vídeo então eu vou mostrar como assoprar pela embocadura do pífano. Então a gente coloca embaixo do nosso lábio inferior o orifício do pífano. Você tem que sentir com a sua boca que o orifício está perto da saída do seu ar. Então vai testando. Se você fez o exercício assoprando o arroz, você pode ver que mexendo o maxilar inferior. Dá para mudar a direção do ar, isso quer dizer para onde que eu assopro. Para cima, como assoprar uma vela, ou para baixo, como assoprar para mim. Essa é a direção do nosso ar. Aqui então, eu preciso testar assoprar para dentro do pífano. Se não sai o som é porque o meu ar está saindo para frente e não está entrando na flauta. Você pode ir mexendo levemente a sua boca. Até achar o lugar onde cabe o ar dentro do buraquinho. Uma vez que achou, tenta fazer um som longo. Muito bem.